Música Olá Adelino Fernandes, em prol das crianças de Limeira, dezenove sete oito nove, Adelino Fernandes. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, com trabalho, dedicação e oração, pastora Beatriz, dezenove quatrocentos, estamos juntos. Limeira precisa de renovação pela saúde, educação, segurança e geração de emprego, vote Clodoaldo Rodrigues, dezenove três três três.